O ministro de negócios estrangeiros do Japão visitou o Brasil e assinou atos em várias áreas. Ele também teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Brasil e Japão. Relação com mais de 100 anos de história e parceria. Como que foi vista nesta sexta-feira quando o presidente Jair Bolsonaro recebeu, no Palácio do Planalto, o ministro de negócios estrangeiros do país asiático, Moteji Toshimitsu. No encontro, a autoridade japonesa convidou Bolsonaro a visitar o Japão em julho, quando ocorrem os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ainda em Brasília, Toshimitsu assinou cinco atos com o chanceler Ernesto Araújo, nas áreas de mineração, agricultura, meio ambiente e produção sustentável na Amazônia. O Japão é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, com quase 9 bilhões de dólares em trocas comerciais em 2018.